O que é a missa? O que é a missa? O que é o intuito dele? O que é o líder do conhecimento? Ele está a vereadora do Rio Grande do Norte. Foi ele que nos convidou para fazer uma comissão e foi ele que nos incentivou a fazer a celebração da primeira missa. E aí acabou ele mesmo, junto com a comissão, tentando conseguir um descalço para que a gente pudesse criar um papelão. O Arigomes é o rapaz de Natal que nos ajudou muito, foi que nos incentivou mesmo. Inclusive, eu não sei se hoje, mas no tempo que eu tive contato com ele, o número de fiéis de Natal do Rio de Janeiro só aumentava a cada ano. Ele sempre vem com caravanas, sempre vem com caravanas. Por sinal, ele vai estar no marcado que vem com caravanas seu também. A senhora pode me dizer quais são os nomes do pai do Rio de Janeiro? O nome do pai do Rio de Janeiro, o nome da mãe é Tereza e Maria da Conceição. Obrigada. O local do Martírio, eu vi outra vez o meu, acho que há uns dois anos atrás. Nesse dia eu não tive a possibilidade que isso chegava, eu não queria ir para os meninos. Mas hoje, até hoje, é restrito. Ele não é aberto para a visitação. Não, ele é aberto para a visitação, eu só que é assim. Isso é um período de um ano. Ele entrou na polícia com o fim de propósito de ficar brigatando com o Raul e vingar essa morte. Ele ficou. Só que é assim, ele não teve coragem de vingar a morte. E o Raul era de farda, dizia que quem ia vingar a morte era ele. Eu já vim, moça, eu deixo o trabalho. Ia vingar era ele. Só que também não teve coragem. Mas assim, se tivesse havido vingança, não tinha como trabalhar a santidade. Raul esteve aqui. A gente não lembra. Nós não podemos dizer um ano, a gente sabe a década, 70. Entendeu? Nesse turno que tinha aqui na frente. Ele se ajoelhou, ele chorou muito. Ele disse que tinha sido um loucuro de agora sempre. E terminou com... Benito foi enterrado no cemitério em Santana. Mas quando, em 2012, a gente mandou a primeira documentação para o Vaticano, para a congregação da Câmara de Santos, uma das exigências de lá é que a gente quisesse a indulação do corpo e que a gente também tentasse... Vocês, vocês, eu não sei, vocês já foram olhar como é que está lá? Já na época que eu fui encontrado, que era um turismo inormal, não foi encontrado inteiro, como muita gente fez, né? Quem é santo não é bem assim. Na realidade, o Benito foi encontrado um pedaço de dano, foi encontrado vértebras, foi encontrado dedinhos, entendeu? Ossadas de dedinho. E foi colocado nesse caixãozinho que está enterrado lá na porta matriz. Não foi encontrado toda a estrutura óssea, mas a parte que foi encontrada totalmente comprovada que é dela. Ah, então, dá dizer que vocês enterraram só os ossos dela? Só os ossos, só a parte óssea, né? Porque ele está há muitos anos. Ela morreu, foi secundada em 41. E foi feita a eximação em 2012. Né? Bastante tempo. É, outra para mim não era que eu ia perguntar? Ele não disse. Ah, perguntou, né? Muito bem, tem mais alguma pergunta, gente? Olha, aqui hoje nós não temos... Tchau. 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 Tchau.